Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Gente, olha só, a máscara não dá para mostrar meu rosto, meu sorriso, né? Mas creio que pelos olhos dá para perceber que a gente está muito feliz porque nós estamos recebendo aqui a visita desses dois grandes artistas, grandes artesãos. Vocês veem aquelas mesas lindas que a gente coloca no nosso status? Ou às vezes faz uma matéria? Essa dupla aqui que faz aquelas verdadeiras obras de arte e para a felicidade nossa, nessa manhã de domingo, estamos recebendo a visita aqui dos dois irmãos. Meu amigo, muito obrigado pela parceria, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela sua visita. A gente que agradece a parceria, pela credibilidade que o senhor dá no nosso trabalho e acreditar que a gente poderia ir tão longe. Meu irmão, parabéns, você é um grande artesão, viu? Obrigado. Então tá aí. Esse fala muito, esse aqui é... Ó, só mostrar aqui para vocês a nossa parceria, exatamente bem aqui, só mostrar aqui. Toda manhã no editorial nós estamos aqui dando um recado, fazendo uma reclamação, caçando confusão. E olha, quem está com a gente nesse trabalho, olha, são esses parceiros e dentre esses parceiros... Tá aí, ó, nosso amigo Pissarra, né? Nos parceiros nossos, Souza Construções. Inclusive, tirar ali aquele telefone fixo, né? Depois que ele... SS Supersório. Tá aí, nosso amigo Janda, Tabacaríssimos. Cabra que estão com a gente, é do dia a dia. Top Cell, nosso amigo Elvis, gente boa. E a LVY do Júnior, rapaz, gente boa demais. Meu amigo Júnior, um abração para você. DFG, a parte também, gente boa. O time todo aí da DFG. E tá aí o nosso amigo Marcineiro Raiz. É essa dupla aqui. Obrigado pela parceria, meu amigo. E sucesso para nós, tá bom? Obrigado para nós. E obrigado a vocês que acompanham a gente, né? Nós trabalhamos em função de vocês. Por isso, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J. 124 Horas, com você.